No último sábado, dia 5 de novembro, rolou o All Things Hair evento. Para participar, precisava se inscrever num concurso, então precisava passar por uma seleção. Então, a partir do momento que você estava ali participando, você tinha chance de ser selecionada. Eu acabei sendo selecionada e ter essa chance foi muito legal. O evento começou por volta das 10 horas e assim que as meninas entraram, elas conversaram um pouquinho com a gente e daí já partiram para a ação. Cada uma fez um penteado no seu próprio cabelo e depois elas chamaram quatro meninas que estavam na plateia para também fazerem penteados. E foi super legal, foi super dinâmico e logo depois disso já abriram para perguntas. Então, assim, a gente teve bastante tempo para fazer perguntas para elas relacionadas a cabelo, lógico. E aí, após essa etapa do evento, abriram para a gente tirar foto com as meninas. Eu só achei uma pena que o tempo para a gente tirar foto era muito curtinho, né? Para dar tempo de todas as meninas fotografarem, tinha que ser muito rápido. Não dava para bater o papo ali mais de perto, sabe? E eu fiquei um pouquinho triste com isso porque eu acompanho a Raizane Cássio desde o início do canal dela. E a gente se fala há muito tempo já que a gente conversa pelo Facebook e pelo Instagram. Eu já mandei presente para ela quando ela casou, enfim. E aí eu tinha tanta coisa para conversar. Quando começou a rolar as fotos, que eu percebi que tinha que ser mais rápido, eu fui dando uma entristecida, assim, porque eu vi que não ia dar para conversar. Só ia dar para realmente dar um abraço e tirar a foto. Mas eu entendo perfeitamente que tinha que ser assim para que todas conseguissem tirar uma foto com as meninas. Estavam lá no evento, além da Raizane Cássio, a Juliana Góes, a Carol Pinheiro e a Nina Secrets. A gente podia tirar uma foto com todas elas, depois uma foto individual com a blogueira que a gente escolhesse. E aí, obviamente, eu precisei escolher tirar uma foto com a Raizane Cássio. E aí, ela foi a única que eu consegui realmente dar um abraço. E vocês vão ver aí no vídeo a reação dela e a minha. Foi, assim, como se a gente... como se fôssemos amigas que não se viam há anos, sabe? Foi muito gostoso, mas foi tão rápido que às vezes eu fico tentando puxar na minha memória porque parece que não aconteceu, sabe? Parece que eu meio que sonhei com isso. Então, assim, eu espero realmente ter a oportunidade de vê-la mais vezes para poder realmente bater esse papo. E um dos motivos por eu ter criado esse canal e eu querer que esse canal cresça e o meu blog e tudo mais é isso, sabe? É ter a oportunidade de estar mais no mesmo lugar que essas pessoas que eu admiro tanto. de estar lá não só como uma espectadora, mas como uma colega de trabalho para eu ter a oportunidade de conviver mesmo com essas pessoas. Eu peço até a ajuda de vocês para se inscrever aqui no meu canal, acompanhar o meu blog para eu conseguir fazer isso daqui se tornar algo maior para eu conseguir estar mais perto mesmo dessas pessoas que eu admiro tanto. Enfim, a organização do evento foi incrível. Não tenho o que reclamar, sabe? Eu acho que a única coisa que eu gostaria de pedir é que o evento fosse maior para que durasse uma tarde inteira para a gente poder ter mais esse contato mais próximo, sabe? Com as meninas. Mas, enfim, né? Chega de lenga-lenga. Foi muito bom, não dá para negar. Só tenho a agradecer o pessoal da All Things Hair e, putz, pelo carinho das meninas com a gente, sabe? Foi incrível. Na saída, nós recebemos essa sacolinha super fofa aqui com os produtinhos de 3CM. Não usei ainda, tá? Mas eu devo usar na próxima lavada de cabelo que são esse shampoo e esse condicionador Reconstrução e Força. Achei bem legal porque não é muito específico, sabe? Não é, sei lá, para cabelos lisos ou para cabelos cacheados. É o tipo de produto que todas as meninas que receberam vão conseguir usar. Eu confesso, gente, que eu não fiquei muito tempo com a câmera na mão porque eu queria mesmo vivenciar aquilo, sabe? Eu gosto muito de criar conteúdo, trazer e tudo mais, mas eu acho que muitas vezes a gente vai para um show, para um evento e a gente acaba assistindo ele através da tela do nosso celular, de tanto tempo que a gente passa gravando, sabe? E eu não queria assistir de uma telinha assim. Eu queria ver tudo, como estava lá. Então, eu confesso que eu gravei poucas coisas, tá? Mas eu espero muito que vocês gostem, que vocês vejam aí esse momento de encontro com a Rai. Assiste aí, eu já volto para a gente conversar mais um pouquinho. A gente está nesse sábado de manhã, né, gente? Acordar cedo. Que lindo! Parabéns para todo mundo que está aqui. A gente viu as fotos de vocês, os penteados, vocês arrasaram. Então, palmas para vocês. E a gente está muito feliz de estar participando desse evento. Corta ou não corta? Não! Fica aí o detalhe. E eu estou assim, tipo, naquela fase, né? Ai, cresce, não cresce. E aí, essa parte aqui da frente fica meio pesadinha. E serve para qualquer tipo de cabelo, na verdade. Não só sem corte. Mas eu gosto de pegar essa... Olha! 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 Ela está gravando, é só clicar no... Ah, meu Deus! Natural! Jura! Espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. É natural, filha. Tá, gente, foi bonita. É bacana. Nossa senhora! Que prazer enorme! Eu quero muito falar mais um pouco. Ai, muito, muito. Bom, como vocês viram, parece que eu e a Rai éramos amigas, assim, de muito tempo e se reencontraram e não tiveram tempo pra conversar muito, sabe? Foi basicamente isso. Foi muito bom. Foi um evento muito legal. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha... Se você foi lá no evento, deixa aqui no comentário, tá? Se você quiser ver mais fotos do evento, tem lá no Instagram. Arroba Ruiva Criativa. Se inscreve aqui, tá? Eu vou ficar muito grata se você me ajudar a fazer isso daqui crescer e me proporcionar mais momentos que nem esse daqui que eu registrei, tá? Dá um joinha também, não se esquece. E até terça que vem. Tchau! 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 E aí Tchau! Tchau! Obrigado.